Salve de boas! Nesse vídeo que a gente vai fazer aí é mexer, na verdade, criar um componente chamado WrapperSkill, que vai envolver todas as nossas Skills pra deixá-las posicionadas uma do ladinho da outra como tá no nosso layout, beleza? Então bora fazer isso agora, partiu aí. Então aqui, ó, dentro aqui do nosso layout, né, perdão, do nosso layout tem esse comportamento, né? Olha lá, legalzinho, ó, tá bonitinho aqui, ó, Skills, aqui um do ladinho do outro, a suavidade. E o nosso resultado tá assim. Então a primeira coisa que eu quero fazer é um Wrapper. A gente vai criar algo ali no nosso HTML que vai juntar todos os Articles, né? A gente tem cada um, cada Skill aqui é um Article, ó. Vou fechar os Articles aqui por enquanto, só pra ficar mais fácil de a gente enxergar. Opa! E o que a gente quer é envolver todos esses Articles. Se a gente quer fazer algo que é apenas um efeito visual, lembra que nesse caso você não tem o valor semântico, você não quer transmitir semântica nesse agrupamento de coisas, beleza? Então, nesse caso, eu quero juntar aí, né, usando uma Div, que é apenas para um efeito visual. Então vamos voltar ali no nosso código que você vai pegar o rolê, ó. Então vou dar um Enter aqui, vou escrever uma Div e vou chamar aqui de Wrapper-Skill, beleza? Outro barra de espaço, vou dar um Enter, opa, vou dar um Ctrl-X nesse finalzinho e vou jogar ali no final, ó. Pronto, isso é o suficiente. Só vamos identificar legal aqui, né? Selecionar tudo e dar um Tab e aí tá sucesso. Eu vi que tinha uns erros aqui, então vou já arrumar também o HTML, mas esse Wrapper é só isso mesmo, ó. Aqui tá HTML, tá certinho, né, HTML. Vamos dar uma olhada aqui, ó, se tá certinho o nosso logo. Aqui é o logo do Node, também tá certinho. Vamos dar uma olhada no outro aqui, né, o de baixo. Aqui CSS, é o do CSS mesmo. Vamos dar uma olhada nesse. CSS mais o TDD, né? Então o Alt aqui tá errado. Já arrumei o Alt aqui. Aqui tá JS, aqui é o do JavaScript mesmo, né? Posso até escrever a logo do JavaScript, logo do JavaScript. Só pra ficar um pouco mais declarativo, né? Melhor do que JS. REST API, REST API. Beleza, tá bonitinho, tá nice, tá feliz. React, React. Então tá tranquilo também. E aqui a gente tem o S, opa, UX, o X, né? Vamos trocar aqui pra o X também, ó, top. Salvou, volta ali no navegador, ó. Vamos dar um refresh, vamos ver se mudou alguma coisa. Foi feito visual, então não mudou nada, porque a gente não criou o CSS do componente. Lembra que sempre a gente tem que criar cada componente de forma isolada. Não colocar num arquivo grandão, senão fica difícil de dar manutenção, beleza? Então vamos fazer isso agora. Então aqui, ó, dentro do nosso código, vou dar um CTRL B pra voltar ali. Vou clicar com o botão direito, new file, e vou criar o nosso wrapper-skill.css, né? Ficou desse jeito mesmo no HTML, só deixa eu confirmar aqui se é o wrapper-skill, wrapper-skill, né? O wrapper aí, caso você não saiba o que significa a palavra, é de envolvido. A gente tá envolvendo, né? A gente tá embrulhando, na verdade, todas as nossas skills. Por isso que a gente usa dessa maneira, top? Então vamos voltar agora pro nosso código. Aqui no nosso wrapper-skill, cadê? Aqui, garantamente, eu vou criar o .wrapper-skill pra pegar o nosso rolê, abre o bigode, deixa o bigode. E já vou adicionar aqui o nosso display, ó. Só o nosso display flex pra gente ver o que acontece. Display flex, ponto e vírgula. Vou voltar ali no navegador e vou dar um refresh. Quando eu der um refresh, já vai ficar um do lado do outro, olha só. Vai nada. Por quê? A gente esqueceu de importar o arquivo wrapper-skill, ó. Então vamos importar lá no começo. Vou colocar aqui depois do skill, né? Só pra deixar um padrão aí de organização. E vou chamar o nosso componente, chamar o nosso wrapper-skill. Voltar e dar um refresh. Agora sim, ó. Ficou um do lado do outro e causou um scroll. Repara aqui, ó. Não é o que a gente quer, né? A gente gostaria que ele quebrasse, cair esse padrinho de baixo. Só que por padrão, toda vez que você tem um componente aí que é o pai display flex, né? Os seus filhos ficam um do lado do outro até o infinito e além. O que a gente quer é que não seja infinito e além. Que seja realmente baseado na largura do pai. Nesse caso, a largura do navegador, beleza? O pai ali tem a section, tem a div. A div tá acompanhando a section e a section tá acompanhando o navegador. Então pra não causar esse efeito, a gente vai ter que voltar aqui no wrapper-skill e mudar um comportamento chamado flex-wrappy. O que é esse flex-wrappy? Tá vendo? A palavra wrapper aí de wrapper, de envolver. O padrão aqui é no-wrappy. E a gente quer wrap pra envolver mesmo de fato. E aí envolvendo, a gente já consegue ver o efeito que a gente queria que é um debaixo do outro. Mas ainda assim, a gente tem um problema que não tá exatamente igual ao nosso layout. Se a gente olhar aqui, a gente quer um do ladinho do outro em colunas, em duas colunas, né? Dá pra gente trabalhar com isso de um jeito bem tranquilo. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode setar uma largura aqui bonitona. Aí qual que é a largura daqui, ó, do elemento? Vamos dar uma olhada aqui. 960. Então eu vou setar aqui uma largura de 960. Na verdade, eu vou usar até uma outra propriedade. Não vou setar largura firme e forte. Eu vou setar um máximo de largura, beleza? Agora já pensando em adaptação. Você pode usar o idf, que vai funcionar normalmente. Aqui é o 960. Ou você pode usar uma outra propriedade, chamada assim, ó. No máximo, eu quero que tenha 960, beleza? Isso aqui é um pouco mais flexível, né? Se você diminuiu o tamanho da tela aí, ela vai diminuir o tamanho da largura, do elemento. Isso é legal, beleza? Já é um cuidado que você pode ter. Então só uma curiosidade mesmo, passando aí para o próximo curso aí, que vai ser o curso de responsivo. Pra deixar essa curiosidade pra você, beleza? Mas o max é exatamente isso. É um valor máximo de largura. O padrão, a gente viu que o elemento div cresce, né? Ocupa 100% da tela exatamente por causa do display block. Lembra que eu expliquei o display block lá na primeira aula. Na verdade, no primeiro módulo. Eu sempre dou uma olhada lá, caso você tiver qualquer dúvida. E então vamos voltar aqui, ó. Então eu posso tirar esse comportamento. E vamos ver como é que vai ficar aqui no nosso layout, ó. Olha lá. Já ficou um do ladinho do outro, como esperado. Ainda tem um problema de espaçamento, né? Que não tá do jeito que a gente queria. E também uma largura padrão pra todos eles, né? Pra cada um dos elementos, a gente quer uma largura padrão. Então vamos definir essa largura padrão, né? Realmente pra cada uma das skills. Eu não vou definir isso direto dentro da skill. Por quê? Se a gente pensar a skill em reaproveitamento, em reutilizar ela. Se a gente setar uma largura em todos os lugares que a gente vai usar, vai ter essa largura. Mas pode ser que a gente não queira essa largura por padrão. Apenas a gente quer essa largura mesmo aí, que a gente vai definir. Quanto que é a largura aqui? Vamos dar uma olhada aqui no nosso layout, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. 430. A gente vai definir 430 somente quando estiver dentro dessa skill aqui, né? Dentro desse wrapper skill. Então quando está dentro do wrapper skill, a gente quer definir um valor para o skill tech. Então isso também é muito comum, ó. Deixa eu ver se a gente não tinha visto até então. A gente chama o wrapper, eu acho que a gente não viu. A gente chama skill aqui e pega um outro componente. Então o nosso skill. Então caso tenha um skill traço tech dentro do wrapper skill, a gente vai definir que a largura é 480. Já não lembro mais. Deixa eu dar um bisou aqui que eu tenho memória de peixe, né? Memória da Dolly. 430. Na dúvida, a gente sempre confirma. Vou voltar no navegador e vou dar um refresh. Olha lá. Aí já ficou todos com a mesma largura. O único problema aqui também é que nosso progress bar não se adaptou ali, né? Não ficou a largura esperada. A gente vai dar uma olhada aqui quanto que é o tamanho do progress bar, ó. Aí já defini também, ó. Qual que é a largura aqui, ó. 320, parece? Deixa eu dar um inspect aqui pra ter certeza. Isso, ó. 320. A gente tem uma largura ali de 320. A gente pode fazer a mesma coisa, ó. Ponto, wrapper. Quando estiver dentro desse contexto aqui, eu quero aplicar uma largura no progress aqui, que é um outro componente. O progress está a subir. E aplicar a largura aqui de... Quanto que era mesmo? Ah, já esqueci. 320. Boa. 320, ponto e vírgula. Volta ali no navegador, ó. E dá um refresh. Aí todo mundo está com a mesma largura ali. Por algum motivo aqui não ficou, mas a gente já descobre o que aconteceu aqui, porque isso aqui parece que não ficou, né? Eu não sei se está dando um desalinhamento aqui por causa da sombra, mas daqui a pouco a gente descobre. Ah, é isso mesmo, ó. Parece que é por causa aqui, na verdade, da imagem, ó. A gente vai ter que setar pra todos os ícones, né? Também, ó. Uma mesma largura, ó. Tá vendo? Uma mesma altura também aqui, ó. Bacanudinho, senão vai dar ruim, ó. Top. Então vamos fazer isso também. Então vamos mexer com tudo. Ah, quero mudar o ícone. Se eu quero mudar o ícone, aí a gente já tem um problema aqui, né? Se eu quero mudar o ícone, eu quero mudar o ícone do nosso componente chavoso ali. Qual é o nosso componente chavoso? O skill tech. Aí tem que mexer dentro do próprio skill tech. Não é correto, beleza? Pra manutenção, você vai ter vários problemas de manutenção. Você mexer num item de um componente por outro componente. No caso aqui, ó, se a gente for fazer isso, eu tô querendo dizer, é chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Ponto wrapper traço skill, aqui, ó. Ponto icon. Isso aqui pode causar um efeito colateral muito louco, porque você pode ter um outro componente além do skill que usa um item icon. E nesse item icon, você vai mudar o comportamento inesperado por estar dentro da skill, beleza? Então não façam isso. Esse é um bug mesmo que acabou ficando no nosso skill. Aqui, então vamos resolver no nosso skill tech, né? Então dentro do nosso skill tech, eu quero definir uma largura padrão, porque senão vai dar aquela destoada ali, né? Do espaçamento, tudo meio cagado assim, né? Vamos ver qual que é a largura que a gente tem aqui, ó. A largura do maior aqui, parece que é 90, tá vendo? Aí você pega a largura do maior pra manter a largura pelo maior, ó. Vamos ver aqui 90, tá vendo? Maior é com largura de 90, que é essa imagem aqui do JS e o do TDD. Aí vamos trabalhar com isso, ó. Então se a gente olhar o nosso layout, vamos ver como que ele tá aqui no HTML. Vamos olhar o HTML do article, ó. A gente tem a imagem aqui do ícone perfeito. Então é nessa imagem que eu quero trabalhar. Quero trabalhar com a largura esperada ali. Como é que vai acontecer, né? Vamos dar uma fuçada aqui, vamos ver se vai dar bom. Eu acho que vai dar ruim pelo que eu tô pensando. Então vamos colocar aqui um idf de... quanto que era? 90. 90 px. Dessa vez eu lembrei e eu tenho certeza que foi 90. Vamos dar um refresh, ó. Ah, até que não deu tantos problemas não. Achei que ia dar mais probleminha aqui. Ficou um pouquinho maior, mas não estourou. Ficou um pouquinho maior, não estourou. Tá bem tranquilo aqui, ó. Não tem nenhum shabu, nada. Agora a gente quer o espaçamento entre os elementos, né? Esse espaçamento entre os elementos aí é já no Pi, né? Já no wrapper mesmo. E a gente tem que centralizar o nosso wrapper. Então primeiro eu vou centralizar, depois usar o espaçamento. Então vamos primeiro centralizar. Se eu quero centralizar aqui o nosso wrapper e skills, quero jogar para o centro, o padrão do display flex é ganhar a caixa que ganhou o display flex, ela tem a caixa em si, beleza? O wrapper skill, ele tem um comportamento de display block. Se você quisesse um comportamento de display inline, você usaria inline flex, beleza? Tem também essa possibilidade. Mas a gente quer um comportamento display block pra ficar fácil de centralizar. Pra ficar fácil de centralizar, como é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu voltar. É só a gente aplicar uma margem do lado esquerdo, left de alto. Lembra disso aí? Se você não lembra, dá uma olhada lá no módulo zero, no módulo um, perdão, pra você lembrar o display block. Vai jogar do lado direito, mas a gente não quer jogar do lado direito, a gente quer jogar do lado, de nenhum lado, perdão, centralizado. Então a gente vai jogar o margem left alto e o margem right também como alto. Aí dessa forma, joga alto do lado direito, alto do lado esquerdo e centraliza. Então vamos ver se vai funcionar. Olha lá, já funcionou legal, beleza? Agora você tá faltando espaçamento entre os elementos aqui. Eu vou aplicar o espaçamento só no primeiro elemento aqui, os elementos ímpares, né? Então o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo. Essa é a ideia. Então eu quero aplicar espaçamento em todos os tecs aqui que são ímpares. Aí tem uma magia muito boa. Olha só que legal. Se eu quero pegar apenas os ímpares no CSS, existe realmente uma parada chamada de pseudo-classe. Por que pseudo-classe? A gente vai adicionar uma classe pseudo, que não existe, beleza? Ela não existe de fato. A gente vai criar essa classe dinamicamente usando apenas o CSS sem adicionar nada no HTML. Calma que vai ficar mais claro aqui que eu vou te explicar. Então olha que louco. Se eu fosse adicionar essa classe de uma forma mais declarativa, eu teria que adicionar uma classe modificadora, que alguém já fez uma vez, no elemento skill-tech, beleza? Então eu teria que colocar aqui, ó, ponto, por exemplo, traço, space. E aí eu adicionaria o espaço. Então vamos fazer aqui só pra te mostrar. Margin write, bonitinho. Você vai entender. Vamos ver quanto que é de margem? Aqui, quanto que é de margem no rolê? Daqui até aqui, 100. Então a gente tem 100 aqui, ó. 100 px, ponto e vírgula. Voltou ali no navegador, ó, dá um refresh, né? Não funcionou nada. Porque a gente não adicionou a classe, a nossa variável. Eita, mano! A variação, a classe de variação, chamada space. Então deixa eu voltar aqui na index bugou a mente aqui. A gente quer no primeiro, então vamos só colocar no primeiro, pra ver se funciona. O space. Voltar ali no navegador, ó, dá um refresh, já funcionou. Então é no primeiro, aí a gente pula um, né? Seria, opa, opa, volta lá pro começo. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro, o primeiro já foi. Vou até fechar aqui. O segundo a gente não põe, a gente põe no terceiro, certo? O terceiro é o CSS, é o do CSS, depois o JavaScript é mais fácil. Saber pelo qual que é o elemento, né? Esse é o JavaScript, ó, a gente coloca no JavaScript, depois a gente coloca no React também. Cadê o React? Aqui no React, ó. Olha que interessante. Só isso aqui, ó, vai funcionar, ó. Então o que a gente fez? A gente pegou o zimper, adicionando uma classe que é uma variação. Classe de variação feita, posicionado tudo corretamente, beleza? Então já funcionou. Sem treta, sem problema nenhum. Mas não é fácil de manter. Você vai ter que ficar adicionando no HTML, que é toda vez essa classe. A gente tem um padrão, que são os elementos que são ímpares, em relação a eles, beleza? Em toda relação a eles, que é o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo. Tem esse espaçamento do lado direito, uma margem do lado direito de 100. Aí dá pra fazer com o CSS nesse caso. Então vou apagar aqui, ó, tudo de novo. Vou selecionar só o primeiro, dar um Ctrl D, um Ctrl D, outro Ctrl D, que são quatro, né? Vou apagar, apaguei, vai parar de funcionar, beleza? Parou de funcionar no navegador. Como que a gente faz esse mesmo efeito no CSS sem adicionar essa classe? Agora a gente vai adicionar o que a gente chamou ali de pseudo-classe. Top? Como é que a gente vai fazer esse rolê? Assim, ó. Se liga só. Eu vou adicionar aqui, ó, dois pontos, NTH Child. O NTH significa o quê? Enésimo Filho, beleza? Se a gente lembrar aí, no inglês, você fala ali, ó, First, Second, Third, beleza? E daqui pra baixo, a gente faz uma coisa meio que padrão. Todo número vai ter TH, tá ligado? TH no final. Então, é essa a ideia. Então, a gente quer o enésimo irmão. Você pode colocar aqui uma equação da reta, mas eu não vou explicar por agora, ou você pode colocar dentro dos parênteses, ímpar e par. Então, a gente pode colocar o even ou o odd, beleza? O odd é o ímpar, né? No nosso rolê, ó. Então, se a gente aplicar só nos ímpares, eu coloco o espaçamento ali bonitinho. Se a gente aplicasse nos pares aqui, ó, aí não ia colocar o espaçamento, ia colocar do lado direito, não ia ter nenhum efeito visual aí interessante. Mas a gente poderia também usar os pares como referência, caso você queira. E a gente passa aqui a colocar o left, né? Do lado esquerdo. Daria o mesmo efeito. É uma escolha sua. Eu prefiro começar aí colocando do lado direito e usando o odd, tá vendo? E é por isso que a gente chama de pseudo-classe, porque tá adicionando uma classe sem a gente adicionar essa classe na mão. Ó, mas eu adicionei na mão ali só pra te mostrar aqui como funcionava mesmo. Agora sim, agora só tá afastando o respiro na parte inferior, então na parte de baixo, a gente vai colocar um respiro aqui. A gente pode usar aí exatamente o mesmo conceito, colocando em todos mesmo, nesse caso, né? Não precisa colocar só em um. Então eu vou colocar aqui um margin bottom. Ali, de quanto que é? Deixa eu dar um bisou aqui no nosso layout. Quanto que é o margin bottom? De 38, vou colocar 40, né? Vamos dar uma arredondadinha aí. Pode dar essa arredondadinha de layout, mas sempre conversa com o designer. Como eu sou o próprio designer do projeto, eu não preciso conversar com ninguém, né? Aí não tem necessidade aí. Também tem um espaçamento aqui entre a fonte, se você reparar, né? E a bordinha, a gente pode depois aplicar esse espaçamento aí no componente. Mas antes disso, eu quero aplicar esse espaçamento do topo aqui, do título até a parte de baixo. Beleza? Então eu tenho o título, que é 60 ali, né? O título ali a gente... Ah não, não quero não, né? Pô, tô exagerando. Tô exagerando. Vamos aplicar aqui, só resolver esse bugzinho, depois a gente faz o do título. Ah, não sei. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto nesse rolê, ó. Então aqui, ó, eu tenho 16px. Eu tenho 16px do título aqui até aqui. Então vamos adicionar esses 16px primeiro. A gente vem aqui no skills e coloca esses 16px. Cadê aqui? É o texto, né? É o nosso title. Não temos o title aqui. Então a gente vai ter que adicionar, ó. Vamos adicionar aqui legal, ó. Ponto skill, traço tech, traço o nosso ponto, o nosso title. E vamos ver se vai funcionar legal. Opa, dois pontos aqui não existem. E a gente aplica aqui uma margem inferior de 16px. Vamos ver se vai funcionar? Vamos voltar no navegador e dar um refresh. Não funcionou. O que aconteceu? Botão direito, inspecionar elemento, chama title. Cadê o skill tech? Cadê aqui o nosso title? Aqui, ó. Ah, tá aqui. Por que não tá funcionando? É, eu coloquei direita. Vacilei, né? Bem embaixo, pai. Aí, ó. Pronto. Agora sim. Agora ficou bonitinho, tá vendo? Exatamente como tá ali no nosso layout. Você pode melhorar. Putz, não gostei. Eu não gostei mesmo, beleza? Eu quero deixar 10. 10 eu acho que vai ficar mais agradável, beleza? Se você quiser mudar algumas coisinhas assim no layout, eu não vejo problema. Deixe que você sempre converse com o design, com a pessoa que fez o layout, beleza? É importante ter essa comunicação. Novamente, no caso, eu fiz o design, então eu não me importo. Eu posso atribuir como quiser. Vamos terminar aqui com o título, que a gente já termina essa sessão chavosa aqui, né? Então, pra terminar com o título, aí a gente tem que trabalhar ali com o title que tá dentro da section. Então, a gente já tem um componente section. Nesse componente section, eu vou vir aqui, ó. Ponto. Section. Section, a mesma coisa. Eu não vou colocar diretamente no title. O title eu uso várias vezes, em contextos diferentes. Eu sempre coloco num componente que envolve outros componentes, no caso, a section. Então, vou dar um ponto aqui, title. É main title, né? A gente mudou já, já deu essa refatorada aí. O nosso main title e colocar aqui a margem na parte inferior. Então, margem e bora. Se eu não me engano, era 60px. Então, eu vou, volto no navegador e dá um refresh aí. Tá vendo? Aí fica mais fácil de reutilizar. Se você for reutilizar esse título, não vai ter esse espaçamento na parte inferior, que pode ser diferente em outros lugares. Por exemplo, aqui em cima. Aqui em cima não tem esse espaçamento. Tá vendo? Tem um espacinho menor. Legal? Então, toma sempre esse cuidado aí. Senão, você vai acabar causando bug inesperado em outros lugares. Sempre usa bem dentro do contexto e você vai dando a manutenção, entendendo o que está acontecendo de um jeito bonito e elegante. Fechou? Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Ficou um pouquinho mais longo, mas é normal. Esses vídeos de posicionamento sempre ficam um pouquinho mais longos. Mas eu espero que você tenha gostado. Eu tenha conseguido transmitir um pouco de informação para você sobre o nthchild, que já é uma coisa mais avançada, uma pseudo-class. A gente viu um pseudo-elemento no módulo 1, que a gente usou lá para fazer o quadradinho, usando o header. Então, tem algo similar ali entre o pseudo-elemento e a pseudo-class. O pseudo-elemento cria um elemento, o pseudo-class adiciona uma classe inexistente. Não existe ali, mas ela adiciona pelo CSS. Achei bem interessante, tem o display flex, tem várias coisas interessantes nesse vídeo. Recomendo você assistir de novo. Beleza? Eu gostei bastante do conteúdo que dá para passar aqui. Tem várias dicas interessantes. Valeu aí, brigadão e bora para o próximo.